Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer finalmente o polimento do focão, beleza? Vou mostrar o passo a passo para vocês aí, todas as fases que nós vamos passar, beleza? Bem, já está curado, já fizemos a pintura no final de semana, hoje é quinta-feira e vamos fazer esse podimento aí para vocês, beleza? Vamos que vamos! Bom galera, vou apresentar para vocês aqui as boinas, essa aqui é a boina que nós vamos usar com a massa de polir número 2, essa é uma boina de lã, só que é uma lã mais grossa, tá pessoal? Essa aqui é uma boina de espuma, que a gente vai usar aqui o produto de lustre, e essa aqui é uma boina de lã fininha, que a gente vai usar para o alto brilho, tá pessoal? O alto brilho é como se fosse uma cera, tá? Então a gente vai usar para o alto brilho, a gente vai passar uma estopa, e depois vai passar essa boinazinha por último aqui, só para tirar algum excesso de produto, beleza? Então vamos aqui agora apresentar as lixas, pessoal, vamos usar lixa aqui 1200, tá? Pessoal, o que é importante aqui, a gente pode usar a parte também da 1500, tá? Que é a próxima lixa aqui, tá? E temos a lixa 2000 que dá o acabamento final Mas o que acontece? Quando a pintura tem muita casca de laranja, ou tem alguma coisa, alguma poeirinha, algum bicho que caiu no meio do verniz Porque no caso aqui a gente não está em uma estufa, certo? Então pode cair algum cisco, alguma coisa A gente dá uma camada extra de verniz e lixa na 1200, tá? Igual no caso de estufa, que o verniz está fino, não tem nenhum risquinho, nem nada E a questão da casca de laranja também não tem, você pode já lixar a partir da 1500, tá pessoal? Aqui a gente está usando um taco, esse taco aqui ele é misto, ele é um taco rígido e um taco flexível Então a gente vai usar o lado flexível dele, tá? Pra gente poder começar a lixar aqui Então a gente está aqui com a mangueira aqui, a gente vai jogar um pouquinho d'água A lixa é de água, vamos aqui molhar a lixa E vamos começar a lixar aqui, tá pessoal? Aqui a gente vai começar a dar meio do desenho, como eu falei Aqui a gente tem alguns ciscos de poeira Numa camada a mais de verniz que a gente colocou E a gente vai tirar isso com a lixa 1200 A lixa 1200 vai tirar esses ciscos, certo? E a lixa 1500 vai vir tirando o risco da lixa 1200 E a lixa 2000 tira o risco das demais Vou acelerar o vídeo aqui pra poder não ficar muito longo Pessoal, nesse caso aqui a gente está fazendo um polimento de repintura, tá? O polimento de um carro que é pintura original Ou que não passou por processo de repintura, ele é um pouco diferente, tá? Primeiro, você só vai lixar o carro O carro que não foi repintado Se tiver algum arranhão profundo no verniz Ou se tiver alguma mancha, tá pessoal? Caso contrário, você pode ir direto Pra parte do polimento, certo? Porque a massa de polir número 2, ela é bem abrasiva Junto ali com aquela boina de lã que eu mostrei Que é uma lã mais grossa Então a boina, a massa e a politriz já tira O aspecto fosqueado da pintura Mancha de produto de lava jato Desgaste, ele tira ali da camada fina do verniz Por que que a gente não aconselha, pessoal Usar lixas Em carro que não foi repintado Ou tá com a pintura original e precisa só do polimento Porque senão desgasta o verniz No caso aqui, como o carro foi repintado A gente deu uma camada a mais de verniz A gente pode lixar Pra nivelar a superfície aqui do verniz Porque ele foi repintado Então tem verniz de sobra aqui Pra gente poder Tá trabalhando aqui a questão da lixa Certo, pessoal? Então o verniz é algo muito sensível Tem que tomar muito cuidado Pra você não tirar verniz excessivo Da superfície, certo? Aqui a gente tá lixando a tampa do porta-mala Vou lixar aqui o para-choque E um pedaço aqui da traseira do carro, tá, pessoal? Aqui nós vamos filmar pra vocês A tampa do porta-mala, certo? Vamos tá lixando a tampa do porta-mala A gente não vai tá filmando o carro todo Mas depois eu vou mostrar pra vocês O resultado completo do carro todo Até depois do carro pronto, né? Então A gente vai ter um vídeo bem legal desse carro aqui Que vocês vão poder ver, tá? A gente vai tá terminando aqui de lixar E eu quero mostrar pra vocês aqui Esses pontos que eu falei Olha, presta bem atenção aqui, ó Aqui a lateral, certo? Lixo 1200, 1500, 2000 Certo? E a tampa aqui do porta-mala, pessoal Quero mostrar pra vocês aqui Uns ciscos de poeira que caiu na questão do verniz Olha só essas marcas aqui, tá vendo? Essas marcas aqui, elas têm que ser tiradas, certo? Senão elas ficam amostras e tudo mais Então esse lixamento escalonado Ele vai fazer o quê? Quando a gente fazer o polimento Você não vai ver isso aqui mais Tá? Porque foi na última camada do verniz Por isso que é importante você manter um ambiente limpo Mesmo a gente mantendo um ambiente limpo aqui, pessoal O chão molhado, entendeu? Pouca corrente de vento Mesmo assim Acontece de ainda cair uns ciscos Por isso que a gente recomenda A questão da estufa, tá? Mas aqui como a gente não tem a estufa A gente tem só uma garagem Então a gente tá fazendo isso aqui E a gente vai se adaptando, tá, pessoal? Então a gente tá aqui a lateral também pulidinha É, pulida não, perdão É, lixada, certo? Então o aspecto ele fica bem, é, meio áspero E aí ele vai voltar o brilho com o polimento, tá, pessoal? A gente vai começar aqui agora Tá? Com a massa de polir número 2, certo? Então tá aqui a massa de polir número 2 aqui Então a gente vai espalhando com o dedo mesmo, pessoal Vai passando com a mão Deixa alguns pontinhos, certo? A gente vai espalhando aqui o produto A gente usa aqui a massa de polir da marca Ange A gente não recebe nada por isso A gente só fala porque realmente é muito boa, tá? A massa de polir muito boa Dá pra fazer lixamento manual, tá? Desculpa, polimento manual Já fiz vários polimentos manuais com essa massa de polir Ela é excelente, ela dá um excelente acabamento Eu faço polimento de farol Inclusive vou deixar o link aqui em cima, né? Com relação à questão de polimento de farol, né? É pintura, né? Então, ou seja Ah, não, eu tenho que ter uma politriz pra fazer um polimento Se quiser fazer manual, dá pra fazer, pessoal Tá? Eu comecei fazendo polimento sem politriz Hoje eu tenho uma politriz Tem as boinas corretas, entendeu? Mas eu comecei fazendo polimento manual E o acabamento é excelente também Beleza? Então eu vou pegar aqui a politriz A boina, certo? É aquela boina que eu mostrei pra vocês Com a lã mais grossa, certo? Aqui a gente vai ter um pouco de dificuldade aqui Porque a lã, ela entra no buraco aqui da rosca aqui Mas vai dar tudo certo Pra gente poder encaixar a boina aqui Beleza, pessoal? Colocando aqui Bacana Se você tiver alguma dúvida, pessoal Pode deixar nos comentários, tá? Deixa nos comentários aí Com relação à questão do polimento A gente tá aqui pra ajudar A gente tem estudado Tem aprendido muita coisa Tá? Então Tenho tido algumas experiências Vamos pro polimento aqui agora, pessoal O que a gente faz? Pessoal, a gente encosta a politriz na superfície Depois a gente liga, tá? Velocidade número 2 Tá, pessoal? Não coloque uma velocidade muito alta Porque se você colocar Você tem um risco de De repente deixar escapar E aí ter um desgaste numa quina Entendeu? Tem que ter muito cuidado com os vincos Entendeu? Passar muito devagar Entendeu? Porque o que que acontece? Se você desgastar o verniz do vinco Vai queimar o verniz E o que vai acontecer? Você vai perder todo o trabalho de pintura, pessoal Entendeu? Se o carro for original, então Você vai ter que pintar Fazer uma repintura no carro original Que de repente a pintura nem tava queimada ainda Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui Pra não ficar muito longo E você pode, entendeu? Donificar a pintura do carro Então tomar bastante cuidado com a politriz Tá? Velocidade número 2 Vai Entendeu? Pausou? Beleza Encosta a politriz Depois você liga Não vai com ela funcionando E vai direto na pintura Porque você pode errar a mão E você pode danificar o verniz Tá, pessoal? Então aqui, por exemplo Nos vincos Aqui vou com bastante cuidado Encostando na quina devagar Não vai com a quina toda Sempre usa um ângulo Um ângulo diagonal Nunca um ângulo reto Tá, pessoal? Pra você não cometer nenhum erro Pra você não cometer nenhum erro Você vê que aqui a gente mal começou o polimento Olha como é que já tá brilhando, pessoal Né? Então aquele aspecto fosse que ela já saiu Você vê aqui que já tá refletindo a porta ali Eu não tenho lâmpada aqui atrás, tá, pessoal? A lâmpada é só em cima Entendeu? Então você vê que o aspecto ficou muito legal Tá? Tá até aparecendo uma amassadinha aí Tá, pessoal? Essa amassadinha eu não tirei Agora a gente vai fazer o quê? O trabalho do lustre, tá, pessoal? Então a gente vai usar esse produto aqui É... Vai espalhar da mesma forma, tá, pessoal? Da mesma forma Que a gente espalhou aqui a massa de polito A gente vai espalhar o produto do lustre aqui E aqui a gente vai usar a boina de espuma, tá, pessoal? Ah, existe alguma etapa que você tá pulando do polimento? Tem uma etapazinha que é importante Que eu não tô fazendo aqui Que é a etapa do refino, tá, pessoal? Tem produto de refino E você pode usar até a mesma boina do polimento Ou uma boina menos abrasiva, tá? Pra fazer o refino O que é o refino? O refino ele tira marca de boina Então vamos supor que o polimento for muito agressivo e tal Então você usa o refino antes do lustre Pra poder tirar a marca de boina Tá? Da questão da massa de poli número 2 Aqui no caso, como a gente fez um acabamentozinho bem bacana A gente pulou essa etapa do refino, tá, pessoal? A gente pulou essa etapa do refino Certo? Então eu vou direto aqui pro lustre Tá? Tem pessoal, tem gente que não usa nem a etapa do lustre, tá, pessoal? Tem gente que usa só a etapa do polimento Com a massa número 2 E já parte pra uma cera protetora Tá? É recomendado também não usar a cera de silicone, tá, pessoal? É só aquela de carnaúba mesmo Porque é repintura No caso, quando é polimento De pintura original Ou que não é repintura Aí você, beleza Você pode usar um produto de silicone Que protege ali e tudo mais Mas aqui no caso Como a pintura é nova A recomendação é que não seja produto de silicone, tá? Então olha aí como é que ficou o brilho Né? Ficou Você vê que essa etapa do lustre Ela é importante, tá, pessoal? É parte do refino também Claro que dá pra fazer o refino Olha como é que ficou o prata Você vê que o trabalho da pistola aqui foi muito legal Vou deixar aqui o link também, pessoal Da parte da pintura Olha, dá pra ver o espelho que ficou, pessoal Olha só Dando um tchauzinho aí pra vocês Ficou top Muito bom Tá, pessoal? O que que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos agora Passar o alto brilho, tá? O alto brilho dá aquele acabamentozinho no final O alto brilho você pode aplicar com a estopa mesmo, tá, pessoal? Então tá aqui o alto brilho Né? Você bota ali na estopa mesmo E vai passando Se você tiver uma boina igual eu tenho aqui Essa boina eu vou usar no final, tá, pessoal? Quando eu fizer o carro todo Eu vou passar aquela boina no final Que é uma boina de lã bem fininha Entendeu? Quase uma estopa em formato de boina A gente vai, passa ela Entendeu? No carro inteiro, entendeu? Então por enquanto eu vou passar o produto só com a estopa aqui Tá? Não vou me preocupar com os excessos por enquanto Porque eu vou fazer o carro inteiro Eu tô gravando só essa parte pra vocês aqui Pra explicar pra vocês Quais as etapas do polimento Entendeu? Depois eu vou passar no carro inteiro E vocês vão ver a diferença Mas olha só, cara Que espelho Meu Deus Cara, ficou muito top, velho Muito top Entendeu? Dá pra fazer um polimento profissional em casa, pessoal? Dá pra fazer Tá? Seguindo todas as etapas que eu mostrei pra vocês Olha o espelho que ficou essa tampa, pessoal Eu não tenho luz aqui, tá, pessoal? Se eu tivesse um monte de lâmpada aqui atrás Igual as estéticas tem Isso aqui ia tá um negócio de louco Mas você vê que sem a iluminação Olha como é que tá espelhando essa tampa de porta-mala, pessoal Então se inscreve no canal Deixe seus comentários E vamos lá Até o próximo vídeo O projeto continua Um grande abraço pra vocês Tchau 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 Tchau